Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente está comemorando dois anos de canal. Além disso, a gente descobriu que esse é o... Do centésimo, quinquagésimo vídeo. Eu fiquei pensando como é que eu iria falar isso, mas enfim, Norber é muito esperta, e ele falou primeiro. O quê? Então, como algumas pessoas tinham pedido há muito tempo, e a gente sempre ignora esse fato, a gente vai rever alguns vídeos, assim, mas é um vídeo bem curtinho, né? É, só pra... Só pra gente... Comemorar. Comemorar e relembrar algumas coisas, o quanto a gente já fez pra estar aqui hoje, nesse dia. 250 vídeos depois. A gente escreveu primeiro o vídeo, acho que é o vídeo mais visto do canal, se eu não me engano, pelo menos até onde a gente sai. É o vídeo de Siglos Literários, o tag que a gente criou, e vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí? Já começa errado, porque enfim... Eu acho que é muito diferente, mas eu tô faltando. É só faltura, assim... Não, tô faltando. Ai, não pinheta, não mudou muita coisa... Fala, fala, fiquem aí. Fala, fala, galerinha! Me estudando, calma, pô! Eu sou o Alberto. Fala, fala! Eu sou um telefone literário, com a tag Siglos Literários. Ele tava feliz, né? Não me conhece... Imagina que ele tava muito! Era lento, né? Esses cortes. Tá falando, eu tô aqui, ó. Eu gosto de pesquisar e entender as pessoas. Aqui no YouTube, eu acompanho um canal... Ah, eu vou amar essa camisa aqui. Não, eu vou sempre fazer novas crizebocas, tipo... Eu não tô bem nem com essas... Essas fontinhas preto e branco. E tem umas cenas, né? De anjos preto e branco. Que também faz mais. A gente pode constatar que, no caso, o tempo muda. Às vezes muda pra uma melhor graça. Olha o estante, melhorou bastante, né? O personagem. Meu Deus do céu. O primeiro signo é Ares. O personagem que não tem papo na língua. Eu meia fazer essas cartelas. Tá. Ah, uma coisa que eu vou comentar aqui. Foi que no outro vídeo que a gente fez. Sobre 10 fatos sobre o canal. Algumas pessoas perguntaram... Ou foi uma pessoa, não lembro. Sobre as camisas da gente. Nesse vídeo, tá bem diferente. Mas, realmente, tem muitos vídeos pelo canal que são muito parecidos. Ou mesma cor. É, até porque... A gente meio que, no caso, combinou. O que que acontecia naquela época? Eu trazia o número... A gente gravava sempre nos domingos. A gente grava os domingos, na verdade. E eu trazia o número de camisas que a gente iria gravar. Tipo assim, se a gente fosse gravar 4 vídeos, eu trazia 4 blusinhas. Aí Norby via o que que eu escolhia e escolhia dele em cima disso. Só que aí, hoje em dia, o que? Meu guarda-roupa está praticamente todo preto e cinza. Gótica. Então, a gente não faz mais isso. Mas, durante muito tempo, realmente, a gente combinava as camisas. As pessoas achavam que era coincidência. Algumas vezes, até era, né? Era. Mas, muitas vezes a gente combinava mesmo. Enfim, vai ficar mais bonitinho, né? É, tudo igualzinho. Feito farda. Tchau, próximo. Próximo vídeo, 10 fatos... Ah, 10 fatos? 50 fatos. Não, 50 fatos. Sobre nós. E é o vídeo que eu acho, né? Que é a comemoração de mil inscritos do canal. 50 coisas sobre mim, que era 25,9 e 25 Carol. Fala, fala galerinha. E eu sou o Alberto. E eu sou o Alberto. E esse é o meu comentário. Com 50 coisas sobre nós. Gente, eu... Nós. É muito diferente, pô. É muito diferente. É que gravava de cima mais, né? A programação dos meus inscritos é... E a gente fez o quê? A gente chegou... É... A gente tá fazendo esse vídeo em comemoração. Olha quantos espaços... É, essa história... A gente, naquele caso, mandou fazer. Só que aí fizeram errado. Com um espaço muito grande. Deve ter refazer e fez essa aqui. Ela com todos. E eu achando. Fiz uma... É a distância. Sério, a gente tá muito feliz. Só pra falar das camisas, isso também não combina muito. Mas enfim... Muito legal. Mas já vai melhorando. Tipo, a altura já tá... É, a altura já tá... Um pouquinho mais a vida. Deve ter refazer. Aqui, a gente já tinha padronizado o lado da gente, né? Que sempre é o mesmo. Assim, sem desligação. Eu tava em cima de alguma coisa aqui, provavelmente. Isso. Pra mim, não. Eu tava em cima de alguma coisa, né? Porque eu não sou desse tamanho, gente. A gente pode só ver as coisas. Acho que, por exemplo, a iluminação já tinha mudado um pouquinho. Já tava com coisas mais clínicas. O logo começa a esse vídeo, vai começar agora. Eu tava com um minuto, pelo amor de Deus. Pronto, nessa época a gente já tava dando mais uma. E eu acho que a gente já tinha meio que parado um pouquinho pra... Negócio preto e branco. Dia 24 de Fevereiro é o meu aniversário. Pedindo prazer. Pedindo prazer. Pedindo prazer. Agora alguém mandou ou não? O que é? Não, mas se você pensar bem, olha a diferença desse vídeo pro antigo. Não. Que o antigo aparecia umas estátuas. E tem piores do que aquele antigo. Tem piores, gente. E o terceiro que a gente escolheu vai ser o mais antigo por quê? Porque é o primeiro vídeo do canal. Então... Em homenagem a esse momento. Lembrando que nessa época o canal ainda não existia, né? A gente começou a fazer uns vlogs na Bienal do Livro de Rio de Janeiro. Bem aleatórios. Dois anos atrás. Bem aleatórios. Bem carentes amigos de todo mundo. Ah, foi ótimo a galera. E foi ótimo. Lorena. Era baixo, era o volume? Bem difícil, mas só mim. Meu Deus. Eu não tô entendendo nada. Eu tô perdido. Ó, eu já tava combinando as bruxinha aí. Desde o primeiro dia. Acho que já começou combinando. Nem não, olha... É engraçado pra gente perceber porque se for o primeiro vídeo, Ah, sem ser oficial. Mas a desenvoltura da gente é menos mal do que a gente quando veio pra câmera, pro dentro do quarto. É meio rir. Mas mesmo assim, eu pelo menos sou horrível pra vlog, meu Deus do céu. A vlog sempre é meio... Ai, que saudade desse espaço, desse ano. Foi maravilhoso saber não. Eu botei 50 livros dentro dessa bolsa, saí assim ó, tendo dor nas costas, pra casa. Não, e detalhe que esse vídeo ele foi editado de um salão... Ai, mais forte. Ai, amei a Cybele. A gente tinha encontrado Geek Freak aí nessa fila, inclusive, poucos minutos antes. Ai, lá vem ó, várias fotos. É ótimo. Esse áudio aumentando tá ótimo, maravilhoso. Menino, um book, viu? Brinca. Ah, gente, bem amigos. Vem aqui no box de descrição que tem um link desse também. Esse vídeo é super divertido, pra quem faz a gente lembrar do nosso início nessa vida. Aqueles. Ao longo do vídeo tem várias fotos com todos os booktubers do mundo que estavam lá na Bienal. É interessante perceber que eu não assistia ninguém nessa época, ninguém. Tipo assim, eu assistia umas 4 pessoas no máximo e Carol assistia todo mundo. Aí a gente tava lá meio tímido, meio nada. Pra quem não sabe dessa história ainda, né? Aí Carol falava, ai, olha ali não sei quem. Aí eu falava, de que canal não sei o que. Aí chegava uma pessoa, ai, ai, assistiu o canal. Falso, meu Deus do céu. Falso. Melhor amigo, não sei o que. Pra virar foto com o povo, né? Que eu não conhecia ninguém na internet. Era uma oportunidade pra estar perto de pessoas famosas. O que? E hoje tamo aqui, todo mundo tem amigo lá. Alpinismo, alpinismo youtubístico aqui. Ai, eu amo todo mundo. Hoje em dia a gente sabe quem é. Eu sei, desde sempre. Desculpa, mas eu sabia. Eu assistia mesmo. Mas, ai, foi ótimo aquela época. Ai, como é bom, né? Saltar, super. Bom, então é isso. Vamos encerrando aqui nossa comemoração dos dois anos de canal. Deixa aqui nos comentários pra gente saber um vídeo antigo que você gosta muito. Embora seja essa presepada, uma marmota. Cada vídeo é uma marmota diferente. É uma marmota enorme isso aqui, minha gente. Meu Deus do céu. Se tiver um vídeo que você gosta, você deixa aqui e a gente vai, né? Rir juntos desses momentos constrangedores. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Divulgar o canal pros seus amigos. Pra juntar cada vez mais gente. A gente passou de 5.500 inscritos. Estamos muito felizes com essa marca. E é isso aí. Fica legal em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. A gente escolheu 3 vídeos aleatoriamente. Então a gente vai deixar o melhor pro final. Porque... Mas vamos ver o que vai dar isso aqui. Ai, você vai? Pode dar uma play? Pode dar uma play aí. Eu vou deixar o último vídeo da hoje. O curso sobre o vídeo da Flamenta. Foi um dosemos em território quePAC foi fazer o